Olá pessoal, aqui é Bruno Oliveira do e-commerce-na-prática.com para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje eu quero falar de um assunto um pouco profundo, a gente vai falar de compromisso. O compromisso que você tem que ter com essa nova fase que você está entrando, a fase de negócios. Você, empreendedor, você vai ter que ter algumas mudanças na sua rotina, você vai precisar de algumas mudanças na sua mente, eu posso te recomendar algumas coisas para você estudar sobre isso e, principalmente, você vai ter que assumir um compromisso com você, senão esse negócio não vai funcionar. Você pode estar querendo criar um negócio de e-commerce, um negócio de empreendedorismo digital, qualquer tipo de negócio, você vai precisar estabelecer esse compromisso, porque esse compromisso é o que vai te manter alinhado com o seu propósito, alinhado no seu objetivo, é isso que vai conseguir, vai fazer você conseguir identificar se as tarefas, se as rotinas que você está fazendo todos os dias estão alinhadas com esse propósito, com esse objetivo final. Entendeu? Então, o compromisso que você tem que assumir é muito importante. Então, comece por aqui. Assuma o compromisso. Eu tenho um compromisso de fazer o meu negócio acontecer em 2016 ou em 2017. Enfim, quando for o seu momento. Qual a hora que você vai empreender? Se você está pesquisando já agora, está nesse vídeo aqui, você já deve estar pesquisando. Então, eu creio que você queira empreender logo. Você não quer esperar muito para começar o seu negócio. Correto? Então, assume o seu compromisso agora. Eu vou fazer o meu negócio acontecer. O meu negócio vai começar com data. Marque uma data no calendário para o seu negócio começar. E, antes disso, esse compromisso que você está gerando com você, você vai se cobrar. Você imprime o papel. Coloca na frente do seu computador. Pega post-it. Coloca nos principais lugares da sua casa que você vai post-it. Compromisso. Começar o negócio em março de 2016. Um exemplo. E o que você precisa fazer até lá? Agora, você tem que contar. Não adianta você ficar só esperando o março chegar. Beleza. Chegou o 1º de março. Eu vou começar o negócio. Não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. Se chegar lá, você não vai conseguir colocar em prática. Não é assim que você não planeja nada. Não. E... O que agora você precisa fazer para colocar esse compromisso para funcionar? Colocar esse compromisso para realmente se tornar uma coisa real? Você vai precisar se dedicar a algumas coisas. Você vai precisar identificar as necessidades desse negócio. O que esse negócio vai precisar de você em relação a tempo, em relação a recursos, recursos financeiros, recursos tecnológicos, que seja, em relação a qualquer tipo de coisa? O que você precisa para começar esse negócio? Começa a listar todas essas coisas. Eu preciso contratar uma plataforma. Eu preciso aprender sobre e-commerce. Eu preciso encontrar produtos para eu vender. Eu preciso criar uma persona. Eu preciso planejar as minhas finanças. Eu preciso encontrar parceiros fornecedores. Tudo isso você vai listar. É assim que você vai fazer. E em cada uma dessas tarefas que você listou, você vai escrever mesmo como você vai fazer isso. Ah, eu preciso encontrar parceiros fornecedores. Beleza? Eu quero vender um exemplo... Ferros de passar roupa artesanal. Nem sei se isso existe. Mas é um exemplo. Olhando para um ferro de passar roupa aqui, eu pensei em um ferro de passar roupa artesanal. E... Beleza. Você vai começar a pesquisar agora quem são os fabricantes de ferros de passar roupa artesanal. Quem são os seus concorrentes. O que eles vendem. Qual tipo de ferro que eles vendem. Por quanto que eles vendem. Quem é o fabricante dos ferros que eles vendem. Onde é que você pode comprar isso também. E se eles compram. Tem o fornecedor. Tem o distribuidor. O importador. O fabricante. Enfim. Em algum lugar eles compram isso para poder revender. E você pode encontrar essa mesma fonte. Tá? Começa a pesquisar isso. É... Se preciso, compre um. Tá? Que com certeza no produto tenha a descrição do fabricante. Mas acredito que se você encontrar um produto cadastrado com uma boa imagem. Dê para você identificar o fabricante. O importador. E logo logo você faz uma busca no Google. E encontra mais informações sobre esse distribuidor. Começa a fazer contato com ele. Mostra que você está querendo montar um negócio. É... Pede uma tabela de preços. Pede condições comerciais. Aí que você já vai ter alguns parâmetros aí. Em relação a produtos. Isso é um exemplo. Mas você pode... Você tem que fazer isso com cada uma dessas etapas. Ah, eu preciso montar um CPJ. Preciso construir uma empresa. Aí você vai listar o que você precisa. Procurar no computador. É... Arrumar um sócio. Ou ver a participação societária. Enfim. Definir um nome. Criar uma marca. Registrar o meu domínio. Tudo isso você vai listar. Como que você vai fazer. Beleza? E em cada uma dessas tarefas que você já tem ali definidas. O que você tem que fazer. E como você vai fazer. Você já escreveu tudo isso. Você vai colocar datas. Aí as datas limites. Tem que bater com a data de lançamento do seu projeto. Você planejou o seu projeto para começar em março. Então você tem que fazer tudo isso até março. E como que você vai arrumar tempo? Você tem emprego. Tem seu trabalho. Beleza? Aí vem mais uma coisa do seu compromisso. É... O seu negócio vai inaugurar em março. Correto? A sua mente vai ter que mudar desde já. Então você vai ter que fazer algumas abdicações agora. Você vai ter que deixar de fazer algumas coisas que você faz hoje em dia. E programar melhor o seu tempo. Se você trabalha em horário comercial. Você vai ter que se dedicar depois do seu trabalho a esse negócio. Por enquanto é planejamento. É pesquisa. O negócio ainda não gera lucro. Não gera receita. Tá? Mas você tem que se dedicar a si mesmo. Então você vai ter duas horas por dia para planejar o seu negócio. Dois horas por dia para começar a fazer essas pesquisas. E isso tem que ser regrado. Tem que ser rotina. Tá? Você não tem horário para entrar e para sair do seu emprego? Tem, não tem? Então. Você tem que ter horário para fazer isso também. Ah, cara. Eu chego em casa sete horas da noite. Vou ficar um pouco com a minha mulher, com meus filhos. Vou jantar. Nove horas eu tô livre. Beleza. Nove e meia eu tô livre. Dez horas eu tô livre. Tranquilo. Pode ser qualquer horário. Mas de dez até meia-noite. Dez horas, até duas horas da manhã. Você tem que bater o ponto nesse seu negócio. Então você esquece televisão. Esquece Facebook. Esquece qualquer outra coisa que vai tirar a sua concentração. Abre o seu computador. Coloca um navegador limpo. Que só tenha realmente as abas que você tá usando para fazer esse planejamento. E comece com produtividade máxima a fazer essa pesquisa. E você vai ver que esse tempo vai render muito. Duas, três horas para fazer pesquisa é muito tempo. E se você tá fazendo isso de madrugada, você não vai conseguir contato com empresas, com pessoas. Então você vai ter que mandar e-mail. Aí no dia seguinte você responde, enfim. Se for só telefone, você vai ter que pegar um horário durante o horário comercial para poder fazer contato com essas empresas. Aí você pode usar o seu horário de almoço no seu emprego para poder fazer isso. Tenha em mente isso. Vai depender de você fazer esse negócio funcionar. Essas coisas são legais de ser feito? Não. Não são legais. Muitas dessas coisas são bem chatas, mas tem que ser feito. Se fosse só diversão, seria maravilhoso. Todo mundo iria querer montar um negócio, mas não é só diversão. Montar um negócio é criar o negócio da sua vida. É trabalhar uma coisa que realmente te dê paixão. Mas todo negócio que te dá paixão não vai te dar paixão o tempo inteiro. Vão existir tarefas chatas. E essas são algumas dessas tarefas chatas. Seja bem-vindo a elas. E você vai ter que fazer assim mesmo, achando chato ou não. E depois você vai começar a ver esse negócio tomar mais forma. As coisas vão estar mais fáceis para você. Porque você já tem a sua rotina. As quatro horas às vezes vão render muito por dia. Você vai começar a fazer a coisa acontecer. E quando você ver, Márcio está aí. Já é hora de começar o seu negócio. Nessa sua nova jornada, faz parte do planejamento você estipular metas. Ah Bruno, mas eu não faturo nada. Eu não sei. Qualquer coisa que vier está bom. Não, não é assim. Você tem que estipular metas. Metas realmente realistas. Ah, eu quero faturar no meu primeiro mês 5 mil reais. Quero faturar no meu primeiro mês 20 mil reais. Tem que ter número. Nos primeiros seis meses eu quero estar faturando 20 mil reais por mês. quando terminar os seis meses. Beleza. Estipule a sua meta mínima. Para você chegar a esse número não é muito difícil. Pesquisa mais ou menos quanto é o preço do produto que você vai vender. Por exemplo, você vai vender um produto de 200 reais. Se você fizer três vendas por dia, você já vendeu 600 reais por dia. Então em um mês vai dar 18 mil reais. Então é por aí. Eu acredito que todo negócio, o negócio que você está montando, você queira fazer pelo menos dois, três, de dois a cinco pedidos por dia desde o início. Menos que isso é muito pouco, né pessoal. Então eu acho que de dois a cinco pedidos por dia já no primeiro mês é perfeitamente viável. Se você fizer realmente tudo que tem que ser feito da forma que tem que ser feita, da forma que eu ensino aqui no e-commerce-na-prática.com. Então, para o primeiro mês, cinco pedidos por dia é totalmente viável. Você calcula quanto que é o seu produto. Ah, meu produto é 100 reais. Cinco pedidos por dia vai dar 500. No primeiro mês eu quero faturar 15 mil reais. Beleza. Essa é a sua meta. E é isso que você vai fazer. Esse é o objetivo do seu primeiro mês que você vai trabalhar para fazer isso acontecer. Fora isso, fica de olho nos inimigos. Tem vários inimigos aí na sua jornada. O principal inimigo seu é você mesmo. Você vai querer procrastinar. Você vai querer desistir de fazer alguma coisa. Você vai querer deixar isso para depois. Você vai querer assistir aquele jogo na televisão. Você vai querer sair para tomar uma cerveja. Cara, tome cuidado com isso. Porque essas coisas acabam destruindo o seu sonho. Se lembra que você está construindo esse negócio para algo muito maior. Às vezes é o negócio da sua vida. É algo que vai mudar realmente o estilo de vida que você tem. Mudar a forma como você vive. E como toda a sua família vive. Eu acho que se você abdicar de algumas coisas que nem são tão importantes. Podem até ser importantes para você. Mas é só por um período. Você vai abdicar dessas coisas por seis meses, por um ano. Para depois viver uma vida que você sempre quis. Que você sempre sonhou. Então eu acredito que isso vale a pena. Isso vale a pena. Pensa bem em quais são essas dificuldades que você tem hoje em dia. Podem ser muitas as dificuldades. Tem gente que tem dificuldade na geladeira. Tem gente que tem dificuldade na televisão. Videogame. Cara, eu peguei uma dica esses dias de um amigo. Luiz Mazini. Ele falou. Esses inimigos, sabe o que eu faço? Eu pego um post-it e escrevo. Será que vale a pena fazer isso agora? Escreve vários post-its com isso. Será que vale a pena fazer isso agora? E cola nesses lugares que acabam minando a sua produtividade. Cola isso no videogame. Cola um post-it na televisão. Cola um post-it no celular. Porque o celular é útil, óbvio, mas no momento da produtividade, não. Você não vai ficar checando o WhatsApp o dia inteiro. Beleza? Estou focado aqui no computador? Vamos trabalhar. Deixe o WhatsApp para depois. Beleza? Então, cara, é uma dica aí. Se você colocar isso em prática, tenho certeza que vai funcionar muito. Outra coisa para você se programar na sua hora de trabalho. Coloca... A sua jornada começa às 22h para fazer esse trabalho? Beleza. Coloca um relógio para despertar no seu celular 22h. E você tem que parar tudo o que você está fazendo e fazer esse novo negócio. É isso que você faria de manhã para ir para o seu emprego. Você para o que você está fazendo e pega o transporte para o seu emprego. Então, é isso que você tem que fazer nesse negócio também. É isso aqui que vai mudar a sua vida. É isso que vai fazer você viver de forma diferente da forma que você sempre sonhou. E se você não fizer, ninguém vai fazer. O negócio simplesmente não vai acontecer. Beleza? Pessoal, esse foi um vídeo mais motivador. Não teve muito conteúdo técnico, mas eu creio que tenha ficado legal. Se você gostou, dá um joinha aqui, dá um like. Deixe um comentário se você tiver alguma coisa relevante, se tiver alguma dúvida. Se inscreve no canal para poder ficar atento aqui aos nossos vídeos. Tem vídeo toda segunda e quinta às 10h da manhã. E o principal, se cadastra na lista VIP do e-commerce na prática.com. Tem um link aqui abaixo do vídeo para você se cadastrar. E na lista VIP você vai ter acesso a muito conteúdo exclusivo. Vídeos exclusivos, e-books, dicas exclusivas, estratégias que eu mando só para quem está na minha lista de e-mails. Convite para palestras e muitas outras coisas. Então, não perca esse benefício. Se cadastra na lista VIP do e-commerce na prática se você quer realmente aprender a fazer um negócio de e-commerce acontecer. Eu sou Bruno de Oliveira do e-commerce na prática.com. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Sucesso e até a próxima. Valeu!